Noventa e cinco. Conjunção, dois. Since when is she no longer working? Desde quando ela deixou de trabalhar? Since her marriage? Desde o seu casamento? Sim, ela já não trabalha mais desde que se casou. Desde que casou, ela já não trabalha mais. They are happy. Desde que eles se conhecem, estão felizes. Since they have had children, they rarely go out. Desde que têm crianças, saem pouco. When does she call? Quando é que ela telefona? When driving? Durante a viagem? Yes, when she is driving. Sim, enquanto ela está dirigindo. She calls while she drives. Ela telefona enquanto está dirigindo. She watches TV while she irons. Ela vê televisão enquanto passa a roupa. She listens to music while she does her work. Ela ouve música enquanto faz as suas tarefas. I can't see anything when I don't have glasses. I can't understand anything when the music is so loud. I can't smell anything when I have a cold. Eu não sinto cheiro nenhum quando estou gripado. We'll take a taxi if it rains. Nós vamos pegar um táxi se chover. We'll travel around the world if we win the lottery. Nós vamos fazer uma viagem ao redor do mundo quando ganharmos na loteria. We'll start eating if he doesn't come soon. Nós vamos começar a comer se ele não vier daqui a pouco. We'll start eating if he doesn't come soon. Obrigado.